Oscar, no nosso Opasso Júnior. Bom dia, Mestre Cassiano e a todos. Também sempre super educado. Aqui só as figurinhas repetidas, maravilhosas. Nada de reclamação. Figurinha repetida é ótimo. Gostaria da sua opinião sobre análise técnica, gráfica e se ela não interfere em demasia nos ativos. Boa Vista caiu bastante nessas duas semanas. Algo de novo? Então, duas perguntas ali. Com relação a Boa Vista, nada de novo. Mercado reagindo aí no curto prazo. Não é algo que tenha como ter qualquer nível de previsibilidade e depende ali da quantidade de gente comprando e vendendo. Tem uma tensão muito forte no mercado, um estresse muito forte no mercado. A galera tá bem confusa, bem estressada, bem tensa, bem em pânico. Então, a gente tem ali algumas reações que não descasam completamente da realidade das operações. Nada de notícia nova na Boa Vista. Com relação a abre aspas, análise técnica, não é propriamente análise. A ideia de que eu já comentei aqui algumas vezes, inclusive tem, acho que, ou seleções, ou tem o BEM, é um vídeo BEM só falando sobre isso. De qualquer forma, análise técnica não é propriamente análise. A ideia de que você vai olhar pro passado num gráfico e projetar o futuro com base naquilo é simplesmente ridícula. É a mesma lógica de atravessar uma avenida com base na estatística vendado. Eventualmente, você vai chegar do outro lado, sim, mas assim, eventualmente você vai ter uma porrada num carro. Se, ah, estou falando besteira, duvido, não é assim, é só ver a estatística de acerto ali, que você vê que, assim, quando é muito bom, se você estica o prazo, você vai ver que chega próximo de moeda, ali, 50% a 50% de chance de acerto, que é basicamente jogar uma moeda pra cima, cara ou coroa. Então, assim, é só ver a forma como aquilo ali opera na realidade, que não faz sentido. Fora isso, se você pegar o próprio conceito da coisa, de que o passado vai conseguir dizer como é que vai ser o futuro, é simplesmente absurdamente ridículo. Você pega no começo da pandemia, é prever o futuro com base num passado, que não existia pandemia, que eu não tinha risco de ter ou não ter vacina, que não tinha, que eu não tinha qualquer nível de reflexo no passado, do que ia acontecer dali pra frente, no que tange pandemia, fechamento de negócio, lockdown e por aí vai. O passado refletiu o que vai acontecer no futuro, mostra aí a ideia absurda e esse tipo de coisa não para de acontecer, certo? A gente sempre está num mundo dinâmico, completamente multável, de modo que a ideia de que o gráfico, especialmente sendo o preço passado, reflexo da impressão que o mercado tem do ativo, eu não estou nem baseando na qualidade do ativo em si, eu estou baseando em quão em pânico ou quão exuberante estava o mercado no passado. Então, a ideia de chamar de análise técnica é simplesmente ultrajante, ridículo, não faz qualquer sentido, aquilo ali tem zero de validade. Sinto muito colocar desse jeito, mas é mais pura verdade. É assim, você está falando absurdo, mas só abrir a taxa de acerto com o tempo suficiente, pede para a galera que faz análise técnica jogar aberta e ver ali qual é a taxa de acerto. Ah, eu tenho que acertar na média, mas daí assim, chutar funciona do mesmo jeito. Então, assim, zero de validade afeta os ativos? Com certeza afeta os ativos. Por quê? Porque você tem um componente ali de self-fulfilling profits, de profecia autorrealizável, que significa dizer o quê? Se muita gente acredita que alguma coisa vai afetar o preço, dado que quem é formador de preço é justamente aquela galera que acredita ou não naquela coisa, que toma uma atitude em prol de compra ou contra com venda, aquilo ali vai ter um reflexo. Se todo mundo acreditasse que a fase da lua faz afetar o preço, bom, a gente vê basicamente algo próximo da fase da lua ali. A questão do sell in May and go away, venda em maio e vai embora, é basicamente uma rima que acaba afetando o preço. Por quê? Porque a rima pegou e a galera acredita e ponto, acabou. Tem alguma referência com comércio de férias nos Estados Unidos? Sim, mas calma lá. Então, assim, qualquer coisa que entre no consciente coletivo vai afetar o mercado financeiro, certo? De modo que, ah, não é bem assim. Claro que é assim, você pega a Salem com as bruxas, não tinha propriamente bruxa lá, certo? mas começou a entrar no coletivo, no consciente coletivo que, ah, é bruxa X, é bruxa Y, e começou a ter um monte de mulher queimada. Você vê o quê? O reflexo de algo absurdo, ultrajante, ridículo e fora da casinha afetando o mundo real. A mesma coisa acontece com o mercado financeiro com relação à análise gráfica. A pessoa começa a falar que, ah, o martelo está invertido ou sei lá, o diabo que eles falam e que aquilo ali vai fazer o preço cair, se eu tenho gente suficiente que acredita naquilo, vai acontecer, dado que o mercado funciona na base de distribuição probabilística, e que conhecimento probabilístico e o entendimento disso é muito pequeno entre as pessoas que são ativas no mercado financeiro, aquilo ali vai pegar uma cacetada de gente e vai fazer com que tenha força no mercado. E aí você acaba afetando o quê? Preço no curto prazo. Médio e longo prazo não vejo efeito, médio e longo prazo vai valer, o que não tem como ignorar que é justamente a realidade. Então espero ter sido claro, Oscar, e agradecer a pergunta.